Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da volta do Mensalão, né? Lógico que ia acontecer isso, né? Os brasileiros elegeram o Mensaleiro, elegeram o político corrupto, elegeram o ladrão dos R$109,00 ali, é lógico que ele ia voltar com o Mensalão. E o pior? O pior é o seguinte, é que a imprensa tá querendo chamar isso de orçamento secreto pra tentar dizer que é a mesma coisa que Bolsonaro fazia. Só que eu já expliquei pra vocês, o orçamento secreto, ao contrário, ele dava menos poder pro presidente, dava mais poder para o Congresso. Aí acabaram com o orçamento secreto, eles esqueceram desse detalhe, o orçamento secreto acabou. O que o Lula tá fazendo agora é Mensalão, ele voltou com o Mensalão. É muito pior do que o orçamento secreto, que na verdade era uma coisa positiva, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Roger do Ultraja Rigor, Faz os 50 em Números Romanos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a denúncia é do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que tá falando aqui direto, ó, o Mensalão voltou, estão comprando parlamentares, e estão mesmo, e o Lula tem falado isso direto, estão fazendo as emendas, exatamente como a gente falou, emendas só libera a emenda se o deputado votar de acordo com o que quer o presidente. E como é que o Lula pode fazer isso? Ele pode fazer isso, por quê? Porque acabaram com o orçamento secreto. Você lembra? O orçamento secreto, eu já expliquei isso várias vezes, eu falei isso na época da eleição, inclusive o orçamento secreto não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva, por quê? Porque o presidente, ele aprova X% de orçamento pro Congresso, mas sabe pra quem que vai essa grana? Quem decide é a comissão do Congresso de orçamento, não é o presidente. Por isso que era o orçamento secreto, porque o presidente aprovava sem saber pra onde é que ia essa grana. Quem decidia era o Congresso, porque a verba era do Congresso. Agora, não, acabaram com o orçamento secreto, voltou ao esquema do Mensalão. Qual que é o esquema do Mensalão? O Lula fala aqui, ó, tô com um monte de emenda aqui, eu só libero a sua emenda, deputado, se você votar a favor de mim. Ou seja, ele tá comprando o deputado, é isso que ele tá fazendo, voltou o Mensalão. Então, o pessoal do STF, que fez o favor pro Lula de decretar que o orçamento secreto era inconstitucional. Agora, eles ficam fazendo isso aqui, olha só como é que a imprensa coloca aqui, ó. Lula libera três vezes mais emendas que Bolsonaro, mas não garante base sólida. Aqui, ó. Lula destrava emendas sem transparência e quebra promessa e repete Bolsonaro. Não, ele não tá repetindo, Bolsonaro tava fazendo o certo, o Lula voltou pro Mensalão. É muito pior, cara, esse pessoal quer vender a narrativa de que o Lula tá continuando o Mensalão do Bolsonaro ou o orçamento secreto. Não, o orçamento secreto impedia o presidente de fazer o que o Lula tá fazendo. O presidente não conseguia liberar a verba deste deputado e deste deputado porque votaram a favor e proibir a verba deste deputado e deste deputado porque votou contra. O Bolsonaro não podia fazer isso. Quando ele aprovava a verba, essa verba inteira ia pra comissão de orçamento da Câmara e dali eles distribuíam direto. Agora não, agora passa tudo pelo Lula. O Lula só aprova de quem vota com ele. Então, fica a imprensa aqui tentando comparar ele com o Bolsonaro, mas não, meu amigo. O Bolsonaro fez o certo. O Bolsonaro liberava a verba independente do pessoal. Ele negociava com o Congresso em cima de propostas. No final das contas, o que vocês fizeram, o pessoal que elegeu o Lula fez, foi justamente voltar com toda a roubalheira que tinha antes do Mensalão de só aprovar a verba quando o cara vota com o presidente. E aí, tá aqui, libera três vezes mais verba e nem assim ele consegue o apoio do Congresso. Por quê? Porque ele tá tão queimado que o pessoal tem medo de ficar aceitando essas coisas, de se queimar junto com o Lula. Todo mundo sabe, o Lula é um ladrão, é um corrupto. Você vai querer ser o nome do lado do nome do Lula? Não, é lógico que não. Nenhum brasileiro quer, a não ser o pessoal da esquerda aí que aceita isso, né? Então tá aqui, o Lula destrava emendas sem dar transparência, ou seja, eles acusavam o Bolsonaro do orçamento secreto. Por que o orçamento secreto foi declarado inconstitucional? Porque segundo o STF, não tinha transparência. Mas não tinha transparência pra quem? Não tinha transparência pro presidente. O presidente não sabia pra que ele tava liberando dinheiro. O Congresso sabia, o Congresso é que tinha que destinar o dinheiro lá, né? No final das contas, o que que eles substituíram isso? Substituiu pelo chamado emendas PIX, que é o que tá acontecendo esse ano. O dinheiro vai direto pra prefeitura e a prefeitura gasta no que ela acha melhor. Tá aqui, ó. O governo Lula mudou o negócio. Esse aqui é o mensalão, o novo mensalão do Lula. É a emenda PIX. Não é orçamento secreto isso. O orçamento secreto era muito melhor. Impedia esse tipo de venda de voto de deputado, né? Agora tá aqui, ó. O governo Lula pagou 1,7 bilhões em emendas PIX nesse ano. Isso daqui é do início de junho, aqui. 9 de junho. E emendas PIX é uma modalidade de emenda que envolve a transferência direta do dinheiro a estados e municípios sem fiscalização por parte do governo. Mas repara, o Lula só libera esse dinheiro agora se o deputado votou do jeito que ele quer que vote. Se o deputado votou de acordo com a posição do governo. Se não, ele não libera o dinheiro. Então fica nessa brincadeira agora. Agora, o Lula pode comprar os deputados, coisa que Bolsonaro, com o orçamento secreto, não podia. O orçamento secreto, de novo, explicando de novo, mais uma vez, o que era o orçamento secreto. O orçamento secreto significava que quem definia pra onde ia o dinheiro era a Câmara. Não era o Bolsonaro, não era o presidente. O presidente dizia, ó, esse mês eu posso liberar 1 bilhão de reais em emendas pra Câmara. Beleza, mas ele não podia dizer pra que deputado queria esse dinheiro. Quando o STF decretou que o orçamento secreto era inconstitucional, agora o Lula pode. O Lula fala, não, eu vou liberar pra esse deputado, pra esse, pra esse, porque eles votaram comigo. Mas não vou liberar pra esse, pra esse, pra esse, porque não votaram comigo. E aí, olha a merda que dá esse negócio. Agora, já criaram a emenda PIX, que o deputado bota a emenda dele pra mandar o dinheiro pro município, e depois o município decide como é que vai gastar lá. Olha o nível, a regressão em termos de corrupção que o Brasil teve meramente em aceitar o Lula como presidente. Porque, na boa, não é pra ser aceitado. Eu não entendo como que o pessoal botou esse cara pra concorrer pra presidente, como uma única pessoa teve coragem de votar no Lula. Eu não consigo entender isso, né? Olha o grau de retrocesso que tá tendo aqui com essa roubalheira toda, né? E o problema disso, maior, é o que eu falo pra vocês. Porque, negócio de corrupção, dinheiro, coisa e tal, isso não é o problema. O problema é justamente que ele consegue, dessa forma, comprar os votos, né? Até aqui, ó. Após liberar as emendas, o governo obtém vitórias no Congresso e vê a pressão diminuir. Aprovou o Cristiano Zanini, coisa e tal, aprovou o arcabouço fiscal, né? Ou seja, aí o governo começa a comprar os deputados com esse dinheiro, dessas emendas que o Bolsonaro não conseguiria. se o orçamento secreto, que a imprensa bateu tanto no Bolsonaro, e ele continua dizendo, eles continuam tentando associar a corrupção do Lula a do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não tinha corrupção. O orçamento secreto não tinha como fazer isso, ele não tinha como direcionar pra cada deputado. Ele só podia aprovar o geral da Câmara, quem decidia era a Câmara, né? O Lula tá voltando, é o mensalão lá de trás, a mesma coisa que ele fazia lá atrás, que não derrubou o governo dele na época por um absurdo completo. Foi o maior caso de corrupção, não, não foi o maior, porque o maior foi do Petrolão, que veio depois desse, né? Enfim, é isso daí, né? A tábua tem que estar frustrada com o governo Lula, pagaram o erro e pagaram o orçamento secreto. Gente, o orçamento secreto acabou! Esse pessoal continua falando do orçamento secreto, por quê? Porque não quer dar o nome correto, o nome correto do que o Lula tá fazendo agora? É mensalão! O orçamento secreto, o STF já determinou que era inconstitucional. Só que eles continuam usando o orçamento secreto, por quê? Porque querem colar Bolsonaro pra tentar fingir que essa corrupção descabida que tá tendo nesse momento com o governo Lula é alguma coisa que começou no governo Bolsonaro. Não! Essa corrupção é do governo Lula, que começou lá atrás e por algum motivo que eu não consigo entender ainda, o pessoal foi lá e votou nessa figura corrupta de novo, né? Enfim, um absurdo. E não é só isso aqui não, tá? Tem outras coisas aqui também, ó. O Haddad já deu um bilhão de reais pra Lagoas. Aqui, ó. Um empréstimo de um bilhão de reais pra gestão de Paulo Dantas, que é aliado de Renan Calheiros. Tá pagando, pagando prestação, meu amigo. O ministro do Lula aqui, ó, multiplicou o patrimônio 30 vezes. Olha que maravilha, né? É uma maravilha ser ministro do Lula, né? Tem um monte de compras sem licitação, um monte de roubalheira, né? Mas isso daí, o pior é que a gente fala o quê? Você vai reclamar agora? Como é que você vai dizer que, ah, não, o Lula tá roubando, que absurdo? Não, pô, o pessoal sabia que o Lula era um corrupto. Votou no corrupto do mesmo jeito, então pronto, não tem nada pra reclamar, né? Final das contas, é isso daí mesmo. E repito, a corrupção em si não importa. Eu, como libertário, não tô nem aí. Depois que o dinheiro foi roubado do meu bolso, o que vai ser feito com o dinheiro que foi roubado de mim? Pouco importa. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, comprando os deputados, ele pode aprovar a tal da reforma tributária. E aí a reforma tributária, ó, aí vai fuder com todo mundo mesmo, né? Este é que é o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.